Oi gente, aqui é a Estela. E nesse vídeo eu vou te mostrar passo a passo, como fazer cadastro na EstrelaBet. A EstrelaBet é a casa de jogos preferida dos apostadores brasileiros no momento. EstrelaBet foi eleito o melhor e mais seguro site de apostas do Brasil em 2022. Portanto, se você chegou até aqui para saber como se cadastrar na EstrelaBet, você está no lugar certo. Mas antes de continuar com o cadastro na EstrelaBet, já vai metendo o dedão no like, se inscrevendo no canal e clicando no sininho para ser avisado toda vez que um novo vídeo for publicado. Assim, você estará me ajudando a criar a maior comunidade de apostas, esportes e entretenimento da internet brasileira. Combinado? Agora, sem enrolação vamos ao nosso tutorial de cadastro na EstrelaBet. O primeiro passo é clicar no link que está abaixo desse vídeo. Assim, você tem a garantia de acessar o site oficial da EstrelaBet com total tranquilidade e sem o risco de entrar em algum site falso por aí. Depois de clicar no link abaixo do vídeo, você vai ser enviado direto para a página de cadastro. Antes de começar a preencher os seus dados, clica no botãozinho de aceite no rodapé do site no lado direito. Em seguida, role a tela para cima e faça o preenchimento dos dados conforme solicitado, começando pelo lado esquerdo. Digite o número do seu CPF. No campo abaixo, digite seu nome e em seguida seu sobrenome. Mais abaixo, coloque o dia, mês e ano de seu nascimento. Agora, vamos para os campos no lado direito da sua tela. Primeiro, você vai criar um nome de usuário. No meu caso, eu coloquei meu nome, Stella Maris 1. No campo logo abaixo, você vai criar sua senha. Fique atento, pois o nome de usuário e a senha vão servir para você acessar o site da EstrelaBet toda vez que for apostar. Confirme sua senha. E no último campo, digite o número do seu celular com DDD. Se você tiver um cupom, basta colocar os dados no último campo. Clique na opção para aceitar os termos de uso. E para finalizar seu cadastro na EstrelaBet, clique no botão amarelo. Em seguida, o sistema enviará um código como este, via SMS para o seu celular. Digite o código no campo que aparece na tela e clica no botão para confirmar. Pronto! Seu cadastro na EstrelaBet foi efetuado com sucesso. Agora, você já pode fazer o login com seu usuário e senha, escolher uma das centenas de esportes ou jogos e começar a fazer suas apostas. Gostou? Então envie o link que está abaixo do vídeo para um amigo e aproveite o bônus de indicação. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e clica no sininho para ser avisado toda vez que um novo vídeo for publicado. E fique ligado! No próximo vídeo, você vai aprender como depositar e fazer sua primeira aposta. Um beijo e até a próxima! Tchau, 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 tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri